Fala galera, beleza? Aqui é o graduado Argola, venho aqui para convidá-los para o nosso workshop de tambores, tá bom? Vai ser ministrado pelo Jefinho, do Núcleo de Curimba Força Maior, já há quase 10 anos aí com a sua escola, desenvolvendo um pouco a cultura afro aí, beleza? O local do curso, Academia Força Ativa, na Avenida Prestes Maia, em São Bernardo do Campo, local que eu ministro aulas, tá bom? Número 160, tranquilo? Ali é ponto de referência, ali é a avenida onde o nosso amigo Lula mora, tá bom? Vai começar o curso sábado agora, dia 15, 15 de julho, a partir das 10 horas da manhã, serão de 5 a 6 encontros, tá? E no último encontro, vai ser realizada uma apresentação, tá? Para demonstrar um pouquinho o que foi feito, beleza? Então, os toques serão Barra Veito, Maculelei, Geixá, Sabó de Roda e as suas histórias, beleza? Então aí, ó, realização Guiné de Sal Capoeira, graduado Argola, a supervisão Professor Índio, apoio Academia Força Ativa e Wave Sprint, tá bom? Fique um pouquinho aí com o trabalho aí do Jefinho, dê uma olhada. E sabadão agora, espero vocês. Investimento do curso, R$70,00, mais certificado de horas, tá bom, gente? Beleza? Obrigado aí a todos, obrigado aí o meu filho Arthur, que ajudou a fazer o vídeo e espero vocês. Valeu!